A Corte Mais um dia Pedi alguns testes com arco ontem Resolvi dormir E agora fiz uma fogueira Vou acender essa fogueira Porque estou com fome Vou comer Vou dar de manhã Estou com muita fome A carne daquele Viado que eu peguei ontem Ou anteontem, mas não lembro Eu ando e fico perdido nessa selva Não sei onde eu vou Eu vejo rastros no chão Parece aqueles canibais Não sei onde eu vou Quero procurar meu filho Samuel! Samuel! Não consigo achar ninguém Encontrei alguns canibais no caminho Encontrei rastros Os canibais Eles estão me cercando Eles me atacam Eles ficam em barulho Estou tenso Encontrei rastros Encontrei uma casa destruída ali atrás Não sei muito o que fazer Os rastros caminhavam para esse lado Não sei o que fazer Estou caminhando Ficou tenso E não acho meu filho Será que o filho foi parar? Será que pegaram ele? Será que ele está morto? Espero que ele não esteja morto Não vou me vingar desses malditos Mataram meu filho Estou andando aqui Eles fazem esses tóteles Com cabeça de pessoas Tóteles com cabeça de pessoas Para assustar Para assustar intrusos Não vou me assustar Quero achar meu filho Preciso achar meu filho Os animais aqui Uma tribo aqui Nesse lado Vou ver Se tem algo aqui Vejo folhas Uma arma O que é isso? Não entendo Será que alguém mais vivia por aqui? Eu achei a tintura Vou pintar meu corpo Com essa tintura E ficar parecido com eles Quem sabe eles não me ataquem Achando que sou eles Igual a eles Sai! Nossa, tem muita gente aqui Me dá mal Tem essa lança improvisada Apenas Sai! Sai! Vai pra trás! 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 Vou ter que fugir São muitos Só atrás de mim Vou ter que fugir Vou ter que fugir Sai! Só atrás de mim Estão atrás de mim Estão me perseguindo Ah! Achei outro Ah! Onde eu estou? Não sei Sou perdido agora No meio do mato Não sei o que fazer Sou perdido Não sabe Tem na água Perdi a tintura Estão subindo na árvore Não deu certo Agora o que eu faço? Estou sem abrigo À noite Eles estão me observando E agora O que eu vou fazer? E agora o que eu vou fazer? Perdi a noite Lugar desconhecido Não faço nem ideia Onde eu estou Estou andando a esmo Aqui Não sei o que fazer Tenho que procurar um abrigo Eu não sei onde está Minha casa improvisada Que eu fiz agora Tenho que procurar no guia Como é que faz casa Porque até agora Eu não fiz nenhuma casa Não achei meu filho Estou vagando Perdido por essa ilha Sem saber para onde ir Ainda bem que tem Bastante animais E está me mantendo vivo Ainda há muito tempo Nossa Eu vejo outro símbolo ali Deve ter mais canibais Por aqui Fiz uma fogueira Para me esquentar E me secar Porque eu me molhei Ali caindo naquela água Mas agora eu estou perdido Eu não sei Onde ficou a minha casa Eu tenho que dormir Aqui no chão mesmo E agora O que eu faço? E agora O que eu vou fazer? Não sei mais o que fazer E agora?